Olá, boa tarde, tudo bem? A atividade de hoje tem como objetivo apresentar para o aluno o conceito de unidade, dezena e centena. Para isso, eu vou estar mostrando os materiais que eu utilizei para explicar a atividade, que são materiais visuais e concretos, e que vão estar facilitando bastante o aprendizado do aluno nesse conteúdo. Vou apresentar qual foi o material que eu utilizei. Foram materiais bem simples, como eu tenho tentado fazer nas outras atividades. Um dado, para fazer esse dado, eu utilizei uma caixinha de remédio, cortei ela no meio e depois encapei com o papel A4. E fiz essas tirinhas de caneta colorida, para ficar esses quadradinhos. Esse material aqui vai representar a centena. Esse outro material foi também feito no papel A4, as tirinhas, os quadradinhos e com caneta colorida, e eu preguei com fita durex em um lápis. Ele vai estar representando a dezena. Esse outro foi também papel, feito quadradinho, e eu colei em meio palito de dente. Olha, eu acho que dá para perceber. Além desse material, nós vamos precisar de copo descartável, tinta guache, que é para ficar a água assim, coloridinha. Aqui dentro é um papel qualquer que você tenha, que seja de uma outra cor, para colocar dentro do copo. Papel A4, onde você vai fazer essa tabelinha, como eu fiz aqui. Eu acho que aqui dá até para perceber que eu não utilizei a régua, que não está muito reto. É só para exemplificar mesmo. E pedaços assim, de papel A4, onde você vai anotar a orientação que você vai estar mostrando para o aluno, e vai pedir para ele executar.